Cristiano Sacramento, meu amigo, boa tarde. Me conte aí sobre essa expectativa para o jogo de amanhã e principalmente sobre essa nova contratação do Botafogo. Pois é, o Botafogo segue se reforçando, chegou ontem aqui a capital paraibana, como a gente falou, já treinou os reservas, né? Hoje, toda a equipe, todo o grupo do Botafogo treina às três horas da tarde, o treino acontecendo no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa, para a preparação para o novo jogo do Botafogo pela Copa do Nordeste, Botafogo Imperatriz, jogam no próximo sábado às oito da noite, lembrar o torcedor, oito da noite é o horário do jogo do Botafogo e a gente vai conhecer, portanto, quem é o novo contratado, porque o Botafogo anunciou um lateral esquerdo com muita experiência, veio do Vasco, esse na verdade é o técnico do treze, já já a gente fala sobre ele. É o Cristiano, novo contratado, lateral esquerdo, vinte e oito anos, já tem passagens por América do Rio de Janeiro, pelo Vasco, pelo esporte. No Vasco, inclusive, ele ganhou um pouco de destaque no cenário nacional, já passou pelo esporte, também pelo Vila Nova de Goiás e chega para o Botafogo. De fato, o Botafogo estava precisando de um lateral esquerdo e aí chega, portanto, agora o Cristiano. Na lateral direita, vamos ter o Léo Moura, na lateral esquerda, meu xará, o Cristiano. O importante, né, para a sequência da temporada, Karine. Vamos falar agora do treze, porque fim do mistério, Celso Teixeira, quem era que ia substituir o treinador que saiu no meio de muita polêmica e é esse aí que você está vendo na tela, Moacir Júnior, 52 anos, ele é mineiro, da cidade de Curvelo, vai disputar aí junto com o treze a reta final do Campeonato Paraibano e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Já passou por Portuguesa, Volta Redonda, vários clubes aí pelo país ele tem no currículo. Ele, inclusive, foi campeão portuguar em dois mil e dezenove com a equipe do América de Natal, portanto, está chegando aí no treze. Vamos ver se, de fato, se não vai ter nenhum problema, né? O salário do outro já foi pago? Ainda não, Karine. A tendência é de que seja resolvida a situação do Celso Teixeira, mas vamos torcer para a chegada do novo contratado do Moacir e que não tenha problemas com o recebimento dos seus salários. Tem que ficar de olho, de fato, a diretoria do treze. E a gente está falando de Botafogo, de treze, porque tem rodada também do Campeonato Paraibano. Nesse final de semana a gente tem, inclusive, os jogos na tela para você ficar atento. A sétima rodada do Campeonato Paraibano, só o Botafogo e o Nacional de Patos que não joga nessa rodada, que tem Campinense e Perelima amanhã, seis e meia da noite, no estádio Amigão, em Campina Grande. Treze, São Paulo Cristal, no domingo, estádio Presidente Vargas. Mulher, nesse jogo, não vai pagar ingresso, Karine. Souza e Esporte Lagoa Seca jogam no Marizão, às cinco da tarde, no domingo. Atlético de Cajazeiras e CSP, Perpetão, cinco da tarde. E aí a gente está vendo o jogo do Botafogo, olha. Dia 18 de março é o confronto do Botafogo contra o Nacional de Patos. Jogo atrasado por conta dos compromissos que o Botafogo teve, tanto pela Copa do Brasil, quanto pela Copa do Nordeste. Gostei de saber que as mulheres não vão pagar o ingresso naquele jogo. É uma ótima forma de estimular a presença feminina nos estádios. Isso mesmo, Karine. Agora a gente vai falar de Copa do Nordeste, porque tem jogo, tem transmissão aqui na tela da TV Tambaú. Neste sábado, quatro da tarde, uma das principais rivalidades do futebol brasileiro, Esporte Santa Cruz. O jogo que é conhecido como clássico das multidões lá do Recife, de Pernambuco. Você vai conferir a partir das quatro da tarde. Para esse jogo, Karine, a novidade é que a gente vai ter o Esquenta Nordestão. A partir das duas e quarenta da tarde, a transmissão começa. Três horas a gente também já traz os detalhes desse jogo. E olha, destaque, a gente vai ter a presença da Débora Suiane, que foi a craque do Campeonato Paraibano do ano passado no futebol feminino. Foi a estrela da grande final, que foi transmitida aqui na tela da TV Tambaú. O Autoesporte vai jogar já também o Campeonato Brasileiro da Série A2. No próximo dia 15, estreia contra o Náutico. E a Débora Suiane vai estar aqui no estúdio com a gente, já falando sobre essa expectativa, uma homenagem também muito bacana aqui nossa da TV Tambaú a todas as mulheres, as desportistas do estado da Paraíba. Vamos mostrar a rodada da Copa do Nordeste, quais jogos vão movimentar aí esse final de semana de muito futebol. A gente já teve River perdendo para o Ceará, o CRB perdendo para o Náutico. Amanhã tem Bahia e Confiança. Esse jogo vai ser narrado por uma mulher também, lá na TV Aratu. Isso mesmo, a Manuela Avena vai narrar esse jogo lá em Salvador, na afiliada do SBT, a TV Aratu. Temos o Esporte Santa Cruz com transmissão aqui da TV Tambaú. Vamos virar a página, ver os outros confrontos dessa sexta rodada da Copa do Nordeste, que completam essa sexta rodada. Fortaleza e CSA jogam no Castelão, Botafogo e Imperatriz. Olha o horário do jogo aí, torcedor, 8 da noite, no próximo sábado aqui no estádio Almeidão. Temos também ABC e Vitória da Bahia, jogo acontecendo no domingo, Arena das Dunas. Também no domingo jogam Frei Paulistano e América de Natal. É isso, Karine. Rodada completa da Copa do Nordeste. Amanhã, 3h45, mais ou menos, a gente já vai entrar aqui na tela da TV Tambaú. E também tem Esquenta Nordestão, para todo mundo ficar no clima da Copa do Nordeste. Valeu, Cris. Então, até amanhã na transmissão. E segunda-feira você traz aí o apanhado de tudo para a gente, está certo? Fechado. Bacana, Cris. Promessa e dívida. E aí